Você cresceu, mas seu espírito ainda é fraco! Eu não ligo! Eu quero mais é te matar! Ares, vem cá! Eu já te falei que eu gosto do Aranha de Ferro! O quê? Eu sou o Deus da Guerra! Tá pensando o quê? Esse jogo tem o meu nome! Ah, é? Pera, 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 pera! É pegadinha! Você caiu na pegadinha dos deuses! Ih, meu Deus do céu! Você é muito bom, Cleitinho! Lindo do Mestre Aquema! Ah, caiu na pegadinha, pô! Caiu na pegadinha! Conversa, fiada! Hoje é teu fim, cachinhos dourados! Fala do meu cabelo brilhoso! Isso é porque você queria ter! Sucareca! Eu quero mais é te matar! Eu vou explicar! Mas eu vou te levar tudo! Cleiton! Contemple! O Deus da Guerra! Morte! Uma história! Então, Ares se explodiu! E Kratos morreu na explosão! Brincadeira! Você matou Ares! E agora você vai ter que ser o Deus da Guerra! Eu não quero! Você não tem que querer, meu filho! Matou o bonito, agora assume a responsabilidade! Então, Kratos sentou no trono! E se tornou o melhor naquilo! O mais poderoso e astuto! O Bom de Guerra! Tchau! 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 Tchau!